A senhora teve vários programas na Rádio Cultura, né? E com a voz tão bonita, com essa cultura toda, com esse temperamento tão extrovertido, por que a senhora abandonou o rádio local? Olha, Celso, meu renascimento pelo rádio foi por acaso. O Luciano não trabalhava na Rádio Educadora e ele falou, bem, eu acho que eu vou pôr o horóscopo no programa. Você não quer gravar o horóscopo e eu levo a fita lá pra rádio? Ué, falei, ó, não vou precisar sair de casa. Gravava, mal e pocamente, porque você vê uma fita cassete, né? Levava lá, gravada. E, então, ele, o Hétor Ibraia era diretor da Educadora. E foi chamado pra dirigir a Rádio Cultura. Como ele já estava acostumado, o Luciano também tentou, junto com o Ronaldo Toné, não sei se você chegou a conhecer. Lembro, lembro, faz. O Toné chegou a fazer Mocinho comigo. Nós tentamos renovar, renascer a novela de rádio, rádio e novela. A Educadora chegou a lançar com a gente, era todo sábado, o Luciano fazia o texto e a gente apresentava. Mas eu aceitei a parada, né? E o Hétor Ibraia, então, colocou duas coisas interessantes. Uma locutora que já estava aposentada e uma pessoa da terceira idade no rádio. Terceira idade não bem assim que eu estava com 52 anos. Mas ninguém vive 100 anos também, então já pode contar, né? Mas acontece que eu gosto muito de lidar com o público e eu achava muito divertido atender as pessoas ao vivo. Resolver casos de marido chorando porque a minha mulher saiu de casa. Dona Terezinha, fala alguma coisa lá pra ela voltar. Fala que eu não estou dando conta dos meninos. E a coisa mais interessante que aconteceu foi a doação de uma criança. E a pessoa falou assim pra mim, eu vim trazer essa criança pra você, dá pra alguém. Com a criancinha embrulhada nos paninhos e uma trouxinha do lado. Eu falei, olha, esse assunto não é assim que se resolve. É um assunto que requer muito cuidado. Eu não posso chegar lá no microfone e falar, olha, quem que é uma criança? Não vou leiloar uma criança. Mas eu anunciei e falei, olha, tem uma pessoa assim, assim, que está querendo dar um bebezinho. Ela falava que era recém-nascido. Eu peguei telefone, peguei endereço. Procurei saber antes de eu levar o assunto ao microfone. Eu falei com muito cuidado e apareceu alguém que foi lá no endereço conversar a respeito. Não me inverti no assunto, pessoalmente. Passei apenas os dados, telefone de contato e tudo. Passou-se um tempo, mais ou menos uns oito meses, um chamado. Terezinha, estão te chamando lá. Eu cheguei, uma moça clarinha, uma senhora moça, com uma filha mocinha do lado, com um nenê rechonchudo, um neguinho bonitinho. Falou, olha o que eu vim trazer para você. Eu falei, nossa, na minha idade, com cinquenta e tantos anos, eu não posso assumir um bebê. Não, boba, é aquele neném que você ganhou para nós. Terezinha, que ingredientes que a senhora e o Luiz Fernando usaram para produzir uma criatura tão incrível, tão talentosa como o Maurício Ricardo? Olha, eu não posso dizer assim muito fanosamente que ele é o meu orgulho, porque eu tenho quatro filhos únicos. Agora, o mais sossegado dos meus dois filhos foi o Maurício. Tudo que o mais velho, Luiz Eduardo Quirino, aprontou, o Maurício resgatou para mim em tranquilidade. Então, falei, foi daquela criança que, o primeiro lápis que pegou, eu tenho um Mickey lá em casa, que ele desenhou com seis anos de idade, que você olhando assim, é o Mickey. Então, alguma coisa aconteceu na genética. E o que é ser mãe de uma celebridade? Ai, é um orgulho tão grande, não só por ser celebridade, não. Não exatamente. É pelo caráter, pela pessoa boa que o Maurício é. Pelo bom filho, marido carinhoso, pai constante daquele pai que comparece. Irmão também, muito bom irmão dos outros que eu tenho, dois casais, né? São Luiz Eduardo, Guacira, Nancy e Maurício Ricardo. Então, ele é um xodó da família. Terezinha, mas para encerrar, qual que é o papel da mãe no sucesso do marido e dos filhos? Tranquilidade, eu acho. Passar tranquilidade. Você abdicar de umas certas coisas suas. Você adiar os seus projetos. Porque todos na vida têm projeto para alguma coisa. Eu consegui realizar uns poucos. Porque depois, quando entrei mesmo, realmente, na chamada terceira idade, que estava tudo acomodado, cada filho encaminhado, né? Os netos todos também. São sete netos e um bisnetinho, Felipe, de quatro aninhos. Então, eu pude também fazer inglês de terceira idade. Fiz um curso completo de espanhol. Agora, quando me perguntam a respeito de voltar para o rádio, um dia eu até fiz uma piadinha. É piada, não levem a sério. É que se houvesse uma oportunidade de fazer um programa de terceira idade, eu me dirigindo às minhas companheiras, porque eu estou com 78, então tem muitas aí que poderiam, às vezes, de curiosidade, né? Tentar saber alguma coisa que eu sei que elas não sabem. Porque, você sabe, houve avanço a respeito de saúde, avanço a respeito de comportamento, né? E eu acho que acrescentaria alguma coisa. Tá aí uma boa dica para quem quiser fazer um programa de terceira idade. Mais high-tech. Pois é, mas eu estou falando simbolicamente, virtualmente. Dona Terezinha, foi um prazer enorme receber a senhora aqui. E a senhora está super bem. Olha, foi um encanto. Eu agradeço, porque você é super conhecido, da minha família inteira. Uma pessoa de sucesso, queridíssima na sua cidade. Um exemplo de dignidade de profissional. Então, é uma honra, viu, estar aqui com você, ser recebida dessa maneira, num lugar, principalmente, que me traz uma lembrança muito querida. Porque não havia uma vez que nós passássemos de carro pela tenente Virmontes e o Luiz Fernando... Bem, ali é a close, ó. Onde eu faço o programa Perguntar, não ofende. E eu sei o tanto que ele queria bem a vocês. Então, um pouco também em homenagem a ele, eu estou aqui. E agradeço de coração. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. E agradecemos.